Religião é o esforço do homem, é o homem tentando se religar com Deus através dos seus méritos, através da sua justiça própria, através das suas boas obras. Isso é cansativo, isso pesa. Religião é aquilo que Caim fez, trazer os frutos da terra, fruto do seu suor, para ser aceito por Deus. E isso tem causado um estresse nas pessoas. O evangelho não. O evangelho é o que Deus fez em Cristo. É o que Deus realizou por meio da obra de Jesus Cristo. Enquanto que a religião, ela põe o sujeito na execução para ser aceito, como se fosse um alpinista que vai alcançar Deus no último degrau, o evangelho é Deus nos alcançando através de um elevador. Ele desce até o porão da nossa existência e nos pega e nos leva a experimentar. Não só o perdão dos nossos pecados, que é importantíssimo, mas também a nossa morte com Cristo. Porque o grande problema nosso é que nós herdamos uma natureza de Adão que precisa ser crucificada. E isso é Ele que faz. Então, a religião é muito cansativa. Agora, o evangelho é descanso. Por isso que Ele disse assim, venham a mim, todos vocês que estão exaustos, cansados, oprimidos. Eu vou aliviar vocês. E Ele usou uma figura que é uma figura muito importante. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendo de mim que sou manso e humilde de coração. Que jugo é este? Que eu acredito que Ele e eu estávamos juntos naquela mesma canga. É a cruz. A cruz é o lugar onde Ele desmancha o velho e constrói na ressurreição o novo. Lázaro, isso é maravilhoso. Quando a gente fala sobre religião, religiosidade, existem grupos de pessoas que encaram quando nós combatemos essa religiosidade pesada. Tem pessoas que confundem isso com a ideia de, então, eu não preciso frequentar uma igreja, eu posso ficar isolado. Qual seria, então, a maneira de reconhecer que, de fato, ao lutar contra a religião, eu estou lutando, na realidade, contra a congregação? Você sabe, Lázaro, a confusão está em que a gente dá valor ao copo e não à água. Ao continente e não ao conteúdo. Evidentemente que a igreja tem um papel fundamental. A reunião dos santos é importantíssima. Agora, o problema é quando nós fazemos com que esse sistema seja a realidade espiritual. Não é a religião, é o esforço do homem para alcançar Deus. O evangelho é a graça de Deus alcançando o homem. Agora, nós não podemos nos separar da reunião do corpo de Cristo. Ela é orgânica, mas não pode ser religiosa no sentido da meritocracia, no sentido do esforço pessoal. Mas tem que ser mediante a graça. A leveza da reunião é uma coisa maravilhosa. A comunhão dos santos, o partilhar de uma vida comunitária. Agora, quando você faz o sistema se tornar uma espécie de camisa de força para controlar as pessoas por questões de usos e costumes, por questões de legalismo, isso aí é adoecedor. Agora, a comunhão dos santos, a intimidade. Hoje o reverendo Nicodemos falou aqui sobre como ser cheio do Espírito Santo. Como? Falando. Falando o quê? Falando a palavra de Deus. louvando, louvando-os com os cânticos espirituais, entoando, como se faz? Dando graças a Deus por tudo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo em todas as fases da vida. Na família, nos negócios, o tempo todo. Isso vai transpirar o evangelho e não uma imposição, não uma cobrança. Essa coisa que você põe cabresto, né? Eu gosto muito de uma ilustração que é bem interessante. O cachorro pode andar com você ou na coleira ou na intimidade. O cachorro da coleira, ele só anda com você porque você mantém ele preso na corrente, na correia. Agora, o cachorro da intimidade. Você anda, você manda ele parar, ele para. Você disse que eu vi isso de uma pessoa numa padaria e ele disse, olha, fica aqui, eu vou lá entrar. O cachorrinho sentou, ficou ali. Ele entrou, fez as coisas, daqui a pouco ele saiu e disse, vamos embora, para agora. Ele parou. E aí, vamos atravessar a rua. Ele atravessou. Eu quero isso com o Senhor. Eu não quero ser conduzido por uma guia de sistema, de pessoas que vão me aprisionar. O evangelho é lindo, é maravilhoso. A religião é uma praga.